Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou trazer aqui pra vocês uma aula sobre prescrição e periodização na musculação, falando sobre a importância do tripé do treinamento físico e alguns modelinhos de periodização pra você colocar na sua prática profissional, beleza? Bom, quando a gente fala de prescrição e periodização na musculação, a gente não fala propriamente dito somente dos métodos de treinamento, somente da prescrição em si, como por exemplo, como é que eu encaixo o método pirâmide, como é que eu encaixo o método drop set, as técnicas de intensificação mais avançadas, como um SST, como um rest pause ou como qualquer outra técnica de treinamento. Quando nós falamos de prescrição e periodização na musculação, a gente tem que lembrar primeiro do tripé. O que é o tripé do treinamento físico? Acompanha comigo aqui, ó. O tripé, ele se relaciona com a avaliação, os processos avaliativos, e como que você escolhe as avaliações para o seu aluno, para a sua aluna. Então, por exemplo, quando a gente tem em mente ter uma agenda cheia de alunos, o meu objetivo é trabalhar como personal trainer e eu quero lotar minha agenda, eu quero ser um profissional de destaque, eu quero ser uma referência naquilo que eu estou falando, eu quero me destacar. Muito bem, muitos profissionais esquecem da importância da avaliação. Esquecem, simplesmente esquecem da importância da avaliação. Algumas vezes por menosprezá-la e outras vezes por não conhecê-la. Ou até conhece um pouco, mas acaba não aplicando isso na sua prática porque tem receio de cometer algum erro, tem receio de que aquilo possa não servir como um parâmetro de controle do treinamento. Às vezes o profissional tem medo até mesmo dos resultados, porque a gente quer sempre que o aluno melhore, mas isso pode não acontecer. E às vezes nem sempre uma melhora, no sentido numérico, por exemplo, significa uma progressão, como é o caso, por exemplo, das populações especiais. Então a gente tem que ter bastante cuidado nisso quando a gente olha para a avaliação. A avaliação é um aspecto determinante para você conseguir mapear os objetivos do aluno. Então se eu quero, por exemplo, que o aluno tenha o objetivo de hipertrofia, que é um objetivo muito buscado, a hipertrofia. Bom, a hipertrofia que eu ganho de massa muscular, ela precisa de um programa de treinamento que seja condizente para esse fim aqui. Entretanto, eu preciso de uma avaliação para identificar se esse indivíduo tem baixos níveis de hipertrofia ou se ele tem até algum nível adequado de hipertrofia, mas precisa de um programa direcionado. Ainda outra coisa importante, se a gente pensar na hipertrofia, a hipertrofia muscular, ela é hoje a junção de três capacidades motoras, digamos assim, tá? Como, por exemplo, a força, a resistência e a coordenação motora. Nós podemos colocar aqui como a letra C. Então essas três capacidades motoras, elas são fundamentais para o desenvolvimento da hipertrofia. Duas capacidades que estão vinculadas aos nossos processos energéticos, né? A força e a resistência, e aqui na força a gente tem subdivisões, como força máxima, como força rápida ou força de velocidade, e também a força de resistência, que está junto com a resistência. E a resistência, a gente tem a resistência anaeróbia, a resistência aeróbia. Nós temos também o que nós chamamos de resistência muscular, resistência geral. Então tem uma série de divisões aí que a ciência, inclusive, ela é bastante controversa. Elas se conversam, né? Alguns se concordam, outros se discordam, mas o fato é que nós temos muitas formas de fazer isso. Ou seja, a força e a resistência, elas estão mais vinculadas com nossos processos energéticos. E a coordenação motora, ela é mais uma capacidade psicomotora, coordenativa, neural. Então as três, elas podem ser avaliadas. As três, elas podem passar por processos avaliativos e assim, então, você identificar qual que é a maior dificuldade do aluno para o desenvolvimento da hipertrofia. Isso é muito interessante, né? Isso aqui, nós estamos falando, por exemplo, de avaliações que estão voltadas aí à parte neuromotora e à parte cardiorrespiratória. Então nós podemos aí testar o que é essas condições prévias para o aluno ter um desenvolvimento hipertrófico mais interessante. Porque eu vou ter aquele aluno que ele tem mais força, eu vou ter aquele aluno que tem mais resistência, que ele tem pouca coordenação motora. Então, no caso, quando a gente pensa na avaliação como um dos tripés do treinamento físico, é fundamental que a gente faça esse tipo de estratégia, né? E aí cabe a você, por exemplo, fazer um teste de um RM direto ou indireto, um teste que vinculasse também à resistência muscular. Nós temos alguns testes bem fáceis, interessantes, de altíssima aplicação no personal trainer. E também nós podemos falar, né? Quando a gente pensa na hipertrofia, a gente também tem que lembrar que a hipertrofia, ela também é as características de modificações antropométricas. Então nós podemos fazer também algumas medições importantes. Nós temos aí, por exemplo, a área muscular de braço, a área muscular de coxa, que a nutrição usa bastante também. para poder identificar se esse indivíduo está progredindo no programa de treinamento ou qual que é a condição inicial dele, né? Outro fator importante também é a estrutura corpórea dele, né? O somatotipo do indivíduo, se ele é ectomorfo, endomorfo ou mesomorfo. Isso também é importante. Ou seja, se nós pensarmos, por exemplo, só nisso aqui, né? Uma avaliação neuromotora cardiovascular, uma avaliação antropométrica, eu consigo, por exemplo, identificar quais técnicas de treinamento são mais interessantes para esse aluno. Por onde eu vou começar a minha prescrição de treinamento? Veja, eu estou ainda antes da prescrição. Quais métodos eu vou utilizar? Que tipo de periodização eu vou utilizar? Ou seja, esse aluno, ele vai conseguir ter aderência, que é o grande foco da periodização do treinamento. Periodização do treinamento, muitos estudos mostram que ela promove um aumento da aderência ao programa de treinamento. Ou seja, se o aluno fica mais com você, e se você tem mais alunos com você, significa que você vai ter uma agenda mais cheia, você vai ter mais atendimentos. Isso vai resultar, claro, numa condição financeira, profissional, de sucesso mais interessante para você. Bom, e aí o seguinte, quais métodos eu vou utilizar? Qual modelo de periodização eu vou utilizar? E aí a gente precisa, então, ir para o segundo tripé do treinamento físico. Então, aqui nós falamos do primeiro tripé de treinamento físico. A avaliação. O segundo tripé do treinamento físico é a própria prescrição do treinamento. A prescrição. A prescrição do treino, que é uma expertise do profissional de educação física, compete a nós entender, no mínimo, no mínimo, os métodos de treinamento. Nós temos que entender os métodos de treinamento. É fundamental, porque a partir dos métodos de treinamento, é que nós vamos motivar o nosso aluno. A partir dos métodos, é que nós vamos conseguir ter mais alunos, incentivá-los, ganhar a confiança dos alunos. É muito importante isso, né? E a prescrição do treinamento, ela está relacionada, claro, obviamente, né? Com os métodos. Quais métodos eu vou utilizar? Métodos, né? Podemos falar também de sistemas. Alguns autores gostam de falar isso. Outros autores gostam, assim como eu, de falar como técnicas de treinamento na musculação. Então, você pode utilizar esses sinônimos aí sem problema nenhum. E não só os métodos e sistemas de treinamento, no sentido de simplesmente jogá-los para o seu aluno. Não, não é essa a ideia. A ideia é que a gente construa um programa. A ideia é que a gente construa a continuidade. Lembra que, quando a gente fala de prescrição como um todo, periodização do treinamento como um todo, nós precisamos lembrar dos princípios do treinamento físico. Todos os princípios estão atrelados de alguma forma no processo, tanto avaliativo, quanto da prescrição, quanto o terceiro do tripé, que eu já vou falar para você, o terceiro ponto do tripé. E os métodos e sistemas de treinamento, eles precisam ter uma estrutura. E essa estrutura é justamente a periodização do treinamento. A periodização é justamente essa estrutura que nós estamos falando até então. A estrutura do treinamento parte da periodização. E na periodização, nós temos diversas formas de periodizar. E a periodização, apesar de que muitas vezes ela é questionada, ela é criticada, mas o fato é que a periodização, ela é a elegância da prescrição do exercício físico. E aqui a gente vê perfeitamente todos os princípios do treinamento. Quer ver? Individualidade biológica. Beleza. Qual modelo de periodização eu vou escolher? Qual modelo de periodização eu vou escolher? Dentro desse modelo de periodização, eu já tenho que estar com a certeza de quais são, pelo menos, as principais deficiências, as principais potencialidades advindas da avaliação. No mínimo. É no mínimo que você tem que ter. No mínimo. Se você quer realmente ser um personal de destaque, se você quer ser um personal assim que você bate no peito no final do dia e dizer nossa, hoje eu fiz um excelente trabalho, estou construindo a minha carreira, estou sendo um profissional realmente que soa, batalha, e estou ali com todo mundo o tempo todo, você precisa ter isso aqui no mínimo. No mínimo. Beleza? Bom, a periodização, então, qual modelo eu vou escolher? Qual modelo de periodização eu vou escolher? Eu vou escolher a periodização linear. É essa a periodização que eu vou escolher, pelo menos no início do programa de treinamento? É a linear reversa? É essa aqui que eu vou escolher? Como principal periodização, pelo menos no primeiro bloco, no segundo bloco? Eu vou escolher, talvez, a ondulatória, e essa ondulatória vai ser uma ondulatória semanal? É essa aqui que eu vou escolher? Será? Será? Ou eu vou escolher uma ondulatória diária? Será? Ou ainda? Será que eu vou escolher uma periodização piramidal? Para esse meu aluno, para essa minha aluna? A partir, então, desses modelos, existem outros, você pode combinar elementos dessas periodizações também? Veja, são apenas modelos de periodização. Isso não significa que você tem que fazer exatamente igual para todo mundo. São modelos. E por que esses modelos são apenas uma forma para nortear você? Porque aqui está embutido o primeiro princípio do treinamento. A individualidade biológica. Está aqui. Nos modelos, então, aqui já está o primeiro princípio. Como e qual periodização eu vou escolher? Quais são os pontos iniciais? Quais são as avaliações que eu vou escolher para os meus alunos, para as minhas alunas? Será que eu vou escolher avaliação diferente para esta, para este? Sim, você pode fazer isso. Deve, inclusive, caso você veja que é necessário. Por quê? Porque os objetivos, eles não são os mesmos. Uma pessoa que visa hipertrofia e uma pessoa que visa, por exemplo, emagrecimento, uma pessoa que visa, por exemplo, melhorar o seu sono, uma pessoa que está com você, uma população especial que visa reabilitar a sua parte cardiorrespiratória, o seu aparelho cardiovascular, é outro objetivo. Então, posso usar outras avaliações? Claro, você pode utilizar outras avaliações. Esse é o tripé. Avaliação, prescrição. Beleza. Próximo, daqui a pouco, já vou te falar. Então, aqui, a individualidade biológica já está atrelada à periodização que eu vou escolher. A periodização que eu vou escolher está vinculada com o princípio da individualidade biológica. Uma das formas de você identificar a individualidade, pode ser depois também, claro, com os métodos que você vai escolher. Quais os métodos eu vou escolher? Ainda, outra coisa importante, quais são os exercícios que você vai escolher? A periodização, ela está como se fosse um grande círculo e dentro desse círculo estão todos esses elementos. Então, o modelo de periodização está vinculado com, por exemplo, o princípio da individualidade. Simples assim, sem mistério. Bom, se a gente pensar num outro princípio bem interessante, que é o princípio da adaptação. Ora, o princípio da adaptação é justamente como que o meu aluno vai se adaptar a esses modelinhos aqui. Então, se eu escolher, por exemplo, uma periodização linear, onde tem o aumento da intensidade e a redução do volume ao longo do tempo, eu tenho um outro princípio chamado princípio da sobrecarga. Eu tenho um outro princípio também chamado, que é a interdependência, volume e intensidade. Aí já foram quatro. Simplesmente se eu escolher um desses modelinhos aqui. Então, vamos supor que o seu aluno vai começar a treinar com você, né? Quatro vezes por semana. Pronto. Nessa situação aqui, eu tenho também um outro princípio, que é o princípio da continuidade. O princípio da continuidade. Por quê? Se o aluno conseguir manter essa frequência, ou eventualmente tiver que oscilar nessa frequência para três vezes, ou até às vezes consegue vir uma vez mais na semana, vai pegar umas férias, um recesso, vai conseguir vir só duas vezes. Enfim, aí isso eu não consigo te dizer, porque quem conhece seu aluno é você, não eu. Então, eu não posso te dizer como é que vai ser. Mas aqui, por exemplo, se esse aluno conseguir fazer essa frequência durante seis semanas, é uma coisa. Durante oito semanas, é outra coisa. E assim sucessivamente. Então, eu tenho o princípio da continuidade aqui também embutido. Individualidade, adaptação, sobrecarga. O princípio entre a relação do volume e intensidade, ou interdependência ao volume e intensidade. E aqui o processo de continuidade. Para haver progressão, deve haver continuidade. Sem continuidade, fica difícil a progressão no treinamento físico. Independentemente do modelo, se é na musculação, se é no treinamento aeróbico, e assim por diante. Então, veja como que tudo isso está atrelado aqui aos processos avaliativos. E aqui temos então os dois tripés, avaliação e prescrição. O terceiro ponto do tripé é o que nós chamamos de controle do treinamento. Que também é muito importante quando a gente pensa nos processos de adaptação, de continuidade, progressão. Ou seja, os princípios estão sempre atrelados a esse tripé aqui. Avaliação, prescrição e controle do treinamento. Muito bem, eu tenho um aluno, independentemente se o teu aluno é iniciante, se ele é um aluno intermediário, um aluno avançado, ou um aluno extremamente avançado. Independentemente disso, esse processo é cíclico, ele tem que sempre girar. Então, eu preciso sempre avaliar, costumeiramente avaliar. A avaliação, inclusive, ela não serve somente para o aluno ver se está melhorando ou não, se está ganhando gordura, está perdendo gordura, ganhando massa. Não, não serve só para isso, serve também para você. Na verdade, ela serve mais para nós, profissionais, do que para os alunos. Porque a partir disso é que a gente vai ver se realmente todo o nosso planejamento está funcionando. É nesse sentido, né? E outro ponto importante, que é a questão do controle, muitos profissionais também esquecem aqui, do controle do treinamento. Esquece. E esse controle tem várias situações que a gente pode fazer este monitoramento. A literatura também vai falar controle como sinônimo de monitoramento. Monitoramento das cargas de treino, monitoramento das variáveis durante o exercício, como a frequência cardíaca, percepção subjetiva de esforço, entre outras situações. Se a gente pensar, por exemplo, dentro do treinamento, dos exercícios em si, na musculação, por exemplo. Um treinamento aeróbio, se você estiver prescrevendo não só os métodos para o desenvolvimento da hipertrofia, da força, do emagrecimento, mas também se você colocar um exercício aeróbio junto, se você colocar alguns modelos de treinamento aeróbio também. O controle pode servir de várias formas, para a gente poder monitorar as cargas como um todo e também durante a sessão de treinamento. Nós temos muitos instrumentos para fazer esse tipo de estratégia, nós temos os instrumentos subjetivos, como por exemplo, a percepção subjetiva de esforço, que existem inúmeras escalas validadas, tanto para treinamento de força, quanto para o treinamento aeróbio. E a percepção subjetiva de esforço, ela tem uma grande vantagem, uma grande vantagem, assim como qualquer outra estratégia, tem vantagem e desvantagem, uma grande vantagem da PSE é o baixo custo operacional e logístico. Você precisa apenas ter a escala, você pode utilizar, por exemplo, seu aparelho celular, você pode imprimir, plastificar, colocar, por exemplo, nos aparelhos, você pode colocar, por exemplo, nas esteiras, nas bicicletas, enfim. Se você é um professor de sala de musculação, ou se você é um personal, você pode levar. Isso é muito fácil, é muito fácil trabalhar com a PSE. O que pega um pouquinho, talvez, para a PSE, para a percepção subjetiva de esforço, é o entendimento do aluno. Apesar de ser de fácil entendimento, apesar de ser um instrumento claro, mas às vezes você tem aquela dificuldade do aluno entender a sua percepção. Então, o aluno entender a sua percepção. Entender. Isso é muito importante. Nesse sentido, é fundamental que você instrua o seu aluno, você ensine o aluno a responder a PSE. Isso é fundamental. E a PSE, ela tem escalas que vão de 0 a 10, ela tem escalas de 0 a 20, que é a famosa escala de Borg. Essas escalas, elas dão um bom parâmetro para a gente controlar a intensidade de esforço do aluno durante o treinamento. A PSE também serve para monitorar a carga interna de treinamento. Isso é muito bacana também, né? A carga interna de treinamento. E essa carga interna, ela pode ser, classicamente, monitorada de duas formas. Ou por meio da frequência cardíaca, que é um outro parâmetro muito importante também de monitoramento, né? Frequência cardíaca, que também tem as suas vantagens e as desvantagens. Porém, a frequência cardíaca, ela depende muito de um dispositivo mais fidedigno, né? Hoje a gente tem os relógios inteligentes que fazem isso, mas é importante ter uma boa marca, né? Bom mesmo é o frequencímetro, né? Com a cinta, para que você consiga realmente ter a frequência cardíaca de forma correta. E a frequência cardíaca também depende muito do exercício. Na musculação, a gente não usa tanto os monitores cardíacos constantemente, porque depende da posição do exercício. Se o exercício está sendo feito em posição de supina é uma coisa, deitada é outra coisa, em pé é outra coisa, sentada é outra coisa. Então, modifica a posição. A posição do aluno, por exemplo, interfere diretamente na frequência cardíaca. O tipo de exercício, se ele é monoarticular, se ele é multiarticular, né? Então, por exemplo, leg press é um exercício que eleva bastante a frequência cardíaca. Então, tem que ter essa habilidade. A PSE acaba sendo um pouco mais tranquila para você fazer isso, sem contar que a frequência cardíaca você precisa investir em algum tipo de dispositivo. A carga interna de treinamento, ela é muito interessante porque ela nos permite, por exemplo, trabalhar com duas variáveis fundamentais para os processos de adaptação e continuidade, que é a monotonia e também o strain. Essas duas variáveis nós podemos identificar por meio da carga interna. A gente faz o produto entre a percepção subjetiva de esforço e o volume de treinamento. O que pega na musculação. O que pega porque é o seguinte, o que é volume aqui? Como que nós vamos trabalhar aqui esse volume de treinamento? A literatura, apesar de existir artigos que mostram, tem isso, que você pode fazer o volume na musculação pelo tempo da sessão, eu não recomendo. Eu recomendo você fazer pelo número de séries, pelo número de repetições ou pelo tempo sob tensão. Então a carga interna dentro da musculação, quando a gente pensa, por exemplo, nas variáveis de controle, eu sugiro número de séries se você não tem tanta experiência assim com treinamento, com monitoramento, número de séries. Pronto, você vai conseguir ter um bom parâmetro de controle, você vai conseguir ter um bom parâmetro de monitoramento se o teu treino está oscilando as cargas de treino e se isso realmente vai causar um processo de adaptação. Tá, mas peraí, como que eu vou saber se o meu aluno está progredindo? Ah, meu amigo, você tem que avaliar para saber. Não pode simplesmente, ah, eu acho que eu estou ficando legal, eu acho que eu não estou rendendo. Não, eu preciso ter um parâmetro de avaliação. Outro ponto importante também que você pode fazer, é claro, é o número de repetições. É outra variável bem interessante, principalmente para indivíduos avançados. Por quê? Porque em indivíduos avançados, você já pode utilizar os métodos de intensificação, né, as técnicas de intensificação. Então aqui, por exemplo, um drop set, você pode colocar aqui as técnicas de cluster, né, intra set rest, intra repetition rest. Você pode colocar também o rest pause, SST, pico de contração, entre outros métodos. Então, o número de repetições pode ser também uma variável muito interessante, porque você acaba deixando esse volume de treinamento um pouco mais específico para esse nível de treinamento, né, que são os avançados. Outra variável bem importante também para o monitoramento de carga é o tempo sob tensão. Essa aqui, sim, é a mais indicada pela literatura, entretanto, é a mais complexa de você colocar em prática, porque exige que você esteja com o aluno o tempo todo. Se você não estiver com o aluno o tempo todo, o aluno tem que ter uma alta consciência daquilo que ele está executando, e não é a grande realidade, principalmente indivíduos iniciantes intermediários. Vai acontecer, talvez, no indivíduo avançado e talvez no indivíduo extremamente avançado. Mas, iniciante e intermediário, eu não recomendo você fazer tempo sob tensão, principalmente se você monitora muitos alunos. Eu recomendo fazer o número de séries, que fica até mais fácil para você, previamente, saber o volume de treinamento. Mesmo que você consiga, né, fazer, por exemplo, uma prévia do número de exercícios que o indivíduo vai fazer, a velocidade da ação concêntrica e excêntrica, e assim, estimar o tempo sob tensão, pode acontecer algum problema durante o treino e isso não ocorrer. Porque é o seguinte, você falar para o aluno, ah, ó, você vai fazer um exercício, um segundo concêntrica e dois segundos excêntrica. Primeiro que, para o aluno entender o que é uma fase concêntrica e excêntrica, ele precisa ter tempo de treino. Ninguém entende no começo, assim, logo de cara, o que é uma concêntrica e excêntrica. Muitos profissionais têm dificuldade de entender o que é concêntrica e excêntrica, então imagina o aluno. E outra coisa, o tempo, ele, por mais incrível que pareça, ele é relativo. Dois segundos de uma ação excêntrica para você pode ser uma coisa, para o outro aluno é outra coisa. Ou seja, por mais que sejam dois segundos, claro, é fato, é o tempo dois segundos, mas a percepção da velocidade, como o tempo passa na vida de cada um, ela é relativa. Tanto que, nos centros urbanos, nós temos a noção, né, que o tempo passa mais rápido do que, por exemplo, nos centros rurais. Então, isso é uma questão, inclusive, de noção de tempo. Por isso que a gente fala de noção de tempo-espaço. Ou seja, mesmo que você planeje isso previamente, o tempo sob tensão pode ser uma variável que não vai condizir corretamente com o volume que você prescreveu. Agora, se você prescreveu 10 séries, 15 séries, 20 séries, serão, de fato, essas séries, independentemente do que aconteça no tempo sob tensão. Perfeito? Nesse sentido, o número de séries acaba sendo o mais geral. Até mesmo para indivíduos avançados. A literatura mostra suporte para fazer controle com o número de séries. E, por fim, para a gente fechar aqui, nós temos também o outro monitoramento de carga de treino, que é a carga externa de treinamento, né, que a gente chama de volume load. Alguns gostam de falar sobre volume load. A carga externa de treinamento, né, que é o produto de séries, repetições e o peso do exercício. A carga externa é muito importante também, porque a gente tem na literatura clássica, né, que quanto maior o volume de treino, ou conforme você vai progredindo ao longo das semanas, dos meses, o volume de treino tem que acompanhar o tempo, né, ou seja, você vai aumentando a carga de treino. Por isso que carga de treino é intensidade e volume, não é simplesmente sinônimo de peso do exercício. Carga de treinamento significa os processos que estão vinculados ao volume e intensidade. Ou seja, eu posso aumentar a carga de treino se eu aumentar o número de séries do treinamento, se eu aumentar o número de repetições daquela sessão de treino. E, é claro, se eu aumentar também o peso do exercício. Então, exemplo, se eu tenho uma série, tá, 3 de 10 com 20 kg, imagine qualquer exercício nessa configuração aqui. 3 vezes 10 vezes 20 dá 600. 600 é o volume total, é a carga externa, é o produto entre séries, repetições e o peso do exercício. O que é produto? Produto é uma palavrinha bonitinha da multiplicação. É assim que ensinam a gente. Produto nada mais é do que um processo de multiplicação. 3 vezes 10 vezes 20 dá 600, legal? 600 é a carga externa desse determinado exercício. Imagine que seja um agachamento, um supino, uma rosca, enfim, qualquer exercício que tenha essa configuração. Se eu quero aumentar a carga de treino, se eu quero aumentar este volume total de trabalho realizado, eu posso aumentar o número de séries, como, por exemplo, 4. Então, 4 vezes 10 vezes 20 vai ter aí um volume de 800 naquele exercício, ok? Eu posso aumentar o número de repetições, como, por exemplo, 11, 12, 13, 14, 15 repetições. Isso vai aumentar também esse produto. Aumentando o produto, aumenta o volume de treino. E posso, é claro, aumentar o peso do exercício. Posso aumentar para 21, 22, 23, 24, 25 e assim por diante. Então, qualquer uma dessas possibilidades significa aumento de carga de treino. Aumento da carga total, ou seja, o trabalho realizado total. Se eu aumento o trabalho total, provavelmente, isso não significa uma verdade exclusiva, mas provavelmente vai aumentar o quê? A carga interna. Por que vai aumentar a carga interna? Porque provavelmente vai aumentar a percepção subjetiva de esforço do aluno, ele vai ter que fazer mais esforço para executar esse trabalho. Então, uma coisa é fazer 3 de 10 com 20 quilos, outra coisa é fazer 3 de 12 com 20 quilos, outra coisa é fazer 4 de 10 com 20 quilos, outra coisa é fazer 3 de 10 com 25 quilos. Isso provavelmente vai aumentar. Mas, Moa, se não aumentou a percepção, significa que essa carga de treino já estava baixa. Significa que ela já estava causando um processo de adaptação há muito tempo, e por isso que você precisa monitorar isso constantemente, avaliar, para poder prescrever melhor e controlar com excelência. Assim é que você consegue realmente reter o seu aluno, assim que você consegue fazer com que o aluno fique com você, confie em você. Lembra das 4 palavrinhas mágicas. Motivação, importantíssimo. Desafios, que faz o processo motivacional acontecer. Isso é fato. A confiança que vai ser gerada pelos constantes desafios que você coloca com tecnicidade, e depois os resultados que vão ser advindos disso. É um ciclo também que gira, porque quanto mais resultado o aluno tem, mais motivado ele fica, mais desafio ele quer, mais confiante em você ele fica. E assim mais resultado é gerado. E para que isso aconteça, tripé de treinamento físico. Então, avaliei, identifiquei potencialidades e deficiências. Legal, né? Beleza, meu aluno tem pouca força, moderada resistência, baixa coordenação, assim por diante. Nós temos muitos testes físicos para poder identificar isso. Alguns testes baratos, outros testes mais caros. Baratos, porém longos. Caros, porém rápidos. Então, você precisa identificar avaliações que sejam condizentes para o teu perfil profissional e para o teu perfil de atendimento. Identifiquei avaliações que são importantes para o meu aluno, como por exemplo, uma avaliação da força, uma avaliação da resistência, uma composição corporal para eu saber o somatotipo do meu aluno, para eu saber indicadores de risco, se a cintura está elevada, se não está, se ele tem um IMC acima do peso, não tem, percentual de gordura, entre tantas outras informações que podem ser advindas dessas avaliações. A prescrição, que é uma vez que eu já tenho um perfil, pelo menos um perfil físico e antropométrico, motor do meu aluno, eu prescreverei com mais perspicácia, porque eu tenho métodos e sistemas que dão suporte para todos os níveis e condições do aluno. E eu vou escolher o modelinho de periodização. Vou começar com uma linear, aumentando a intensidade, diminuindo o volume ao longo das semanas. Vou começar com uma linear reversa, com mais intensidade no começo do programa, e vou tirando essa intensidade, aumentando o volume ao longo dos ciclos. Vou colocar uma ondulatória semanal, ou seja, oscilando essas cargas ao longo das semanas, uma semana com mais volume, outra semana com menos volume, outra semana com mais intensidade, e assim sucessivamente. Ou uma ondulatória diária, onde eu vou colocar aqui, oscilações dia a dia, sessão a sessão. A frequência qual não vem? Se ele vem três vezes, vai oscilar nas três vezes durante a semana. Ou eu vou colocar o piramidal, que é um método de treinamento, é um sistema, só que vinculado ao modelo de periodização. Tá, beleza. Depois de quanto tempo que eu vou fazer uma nova reavaliação? Então aqui, vamos supor, eu fiz um ciclo de quatro semanas para o meu aluno, um mês. Eu vou controlar essas cargas de treino, carga interna, carga externa, vou familiarizar bem o meu aluno, vou explicar o que é uma PSE, o que é uma frequência cardíaca, vou controlar bem as cargas. Fechou o ciclo? Tá, é hora de reavaliar. O que eu vou utilizar como reavaliação? Vou utilizar as mesmas, que é o indicado, as mesmas avaliações, para você ter pré e pós, uma avaliação diagnóstica e uma avaliação somativa, para você conseguir fazer pré e pós. Beleza, e agora? Meu aluno está avançando, está progredindo. Que métodos eu vou utilizar agora? Será que eu vou progredir nesses métodos? Vou colocar um drop set aqui, talvez, na última série para finalizar o treino? Ou não? Vou colocar, talvez, um pico de contração para melhorar a coordenação, já que ele é um indivíduo que tinha baixa coordenação? E assim você vai. E a periodização? Vou ficar na linear, se eu escolhi ela previamente, ou vou modificar, vou fazer uma combinada? O que o aluno está se sentindo em relação àqueles modelos de periodização? E vou fazer, é claro, o recontrole. Assim eu tenho avaliação, prescrição, e controle do treino. Ou seja, o tripé do treinamento físico. É uma estratégia bem interessante para você conseguir ter mais alunos, para você conseguir fazer com que eles confiem mais em você, para que eles depositem todas as suas vontades e desejos em relação ao programa de treinamento, independentemente do objetivo, se é hipertrofia, se é emagrecimento, se é qualidade de vida, se é saúde, se é uma reabilitação específica, se é melhorar o sono, melhorar as atividades da vida diária como um todo, se o seu indivíduo é um jovem ou uma jovem, se é um idoso ou uma idosa, não tem problema. Essa estratégia do tripé funciona para qualquer população. O que você vai precisar fazer é adaptá-la de acordo com o objetivo e de acordo com as características do seu aluno ou da sua aluna. Beleza? Então, fechamos aqui, de uma forma breve, o tripé do treinamento físico, no que se vincula à prescrição e periodização do treinamento na musculação. Beleza? Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima. Tchau! Tchau!